Quadro... Não, esse é o primeiro vídeo do Vá Se Lascar. É o novo quadro daqui do canal e é um quadro que eu acho que vocês estavam muito ansiosos pra saber a minha opinião em relação ao Vá Se Lascar. E hoje, no primeiro vídeo desse quadro Vá Se Lascar, eu vou mandar... Mas calma, antes de eu mandar alguém se lascar, eu quero convidá-los a participar lá do Instagram, tá? Chico Sepúlveda, participem lá do Instagram, se inscrevam, me sigam, na realidade é me sigam lá no Instagram. Promoções todos os dias dos meus patrocinadores. E aí, galera, tem muita oportunidade lá, tá? Todos os meus patrocinadores estão lá publicando algumas promoções e todos estão fazendo promoções, tá? Então vale a pena vocês acompanharem lá. Além das tretas que sempre rolam aqui no canal, eu faço meu payback lá, vocês dão muita risada, é bem divertido, tá? Participei das rifas do canal e, além disso, já deixa logo o joinha, deixa eu pedir logo pra vocês, deixa o joinha. E meu agradecimento a todos os membros aqui do canal, todo mundo que faz o canal acontecer, sendo membro todos os meses, né? Sempre me ajudando. E se você quer ajudar o canal, quer continuar, quer ajudar, pra que eu continue fazendo esse conteúdo aqui diário pra vocês, todo dia tem vídeo aqui no canal, seja membro. Clica aqui nesse botão, seja membro. Vamos lá. Eu sempre... Vocês sabem que eu sempre mando alguém se lascar aqui, mas é de coração, é de carinho. O vá se lascar aqui do canal é sempre com muito carinho. Mas uma coisa recorrente aqui no canal que me irrita muito e que eu fico com muita vontade de mandar um ou outro se lascar, mas lembre-se, se eu já mandei você se lascar é sempre com muito carinho. É quando alguém me pergunta, tio Chico, esse capacete faz barulho? E aí, galera? É difícil eu ficar calmo e tranquilo e não mandar se lascar uma pessoa que diz isso. Eu sei, eu sei que você tem dúvida. Você quer comprar um capacete de 500, de 600, de mil reais e não quer que o capacete faça barulho. Mas peraí, meu amigo, minha amiga, vai se lascar. Claro que capacete faz barulho. Motocicleta não tem... não é um lugar fechado como um carro. Vai fazer barulho. E aí, galera? Por mais que você compre um capacete de 2 mil reais, vai fazer barulho. Claro que os capacetes... E aí eu sempre digo, capacete acima de 2 mil, 3 mil reais. Galera, 3 mil reais. Você vai ter aí um ruído mínimo no capacete. Mínimo, mas sempre haverá ruído. Até capacete de Fórmula 1 tem. Os caras na Fórmula 1 usam um tampolho no ouvido, tá? Um tampão no ouvido, que é um... E aí eu vou dar a dica pra você, antes que eu mande você se lascar de novo. Você que fica muito afrescalhado e aí nada contra os frescos, nada contra os frescos, tá? Aí você que é muito afrescalhado ou afrescalhada, que fica aí reclamando porque o capacete faz muito barulho em viagem ou dentro da cidade, vai numa casa de material de construção, compra um protetor auricular, que é um trocinho de... tipo uma espuminha que você faz assim, você enfia no ouvido e já foi, cara. Você não vai mais ouvir barulho. E aí é o seguinte, eu não recomendo fazer isso no meio urbano, porque você precisa estar atento aos sons, né? Aos carros, a buzina, ao ambiente. Então, dentro do meio urbano, não usa esse protetor auricular. Mas em viagens, que realmente a turbulência, o som, o barulho do vento incomoda às vezes algumas pessoas. Aí eu recomendo. Coloca esse protetor auricular, vale a pena numa viagem. Agora, vamos lá. O protetor auricular desse, sei lá, deve custar 10 reais o pacotinho. Você acha mais interessante comprar um protetor auricular desse ou comprar um capacete de 3 mil reais? Tempo! Bom, eu acho que você prefere comprar um protetor auricular, né? Então faz isso, cara. Seja leve, compra um capacete de 500 reais, sei lá, 400. Até mesmo esses capacetes mais baratinhos, seja feliz. Larga, larga disso, de você ficar pensando e fazendo esse tipo de pergunta. Faz barulho? Faz ruído? Todos os capacetes fazem ruído. Todos vão fazer ruído. Os únicos que vão ter um ruído mínimo são esses capacetes caríssimos. E eu tenho certeza que você vai pensar bastante antes de investir num capacete simplesmente por ele ter menos ruído. Eu acho que todo mundo vai investir mais num capacete pelo fato dele ter mais segurança ou não. Ou dele ser mais leve e aí, por consequência, também ter mais segurança. Porque sendo mais leve ele evita o peso, a distribuição de peso é mais confortável e não dá aquele peso na nuca, no pescoço. Na nuca, no pescoço. Então, galera, para com essa frescuragem. E, novamente, eu peço desculpas aos frescos, aos que têm muita sensibilidade. Mas, assim, você que tem muito problema em relação a barulho, porque tem gente que é mais sensível mesmo, compra um protetor auricular para viagem. Para o meio urbano, esquece isso. Você tem que estar ouvindo atento a todos os sonhos. Mas, por favor, gente, vamos parar com essa onda aí de... Ah, o capacete faz barulho, faz ruído. Todo capacete faz ruído, zorra! Todo capacete vai fazer ruído. Você sempre vai ter um problema de ruído. Quanto mais barato o capacete, mais ruído faz. Ah, tio Chico, mas um capacete de mil reais faz ruído? Faz! Um capacete fechado, todo fechado, full face, faz barulho? Faz! Todo capacete faz barulho, principalmente você que está usando numa moto, cara. Então, vamos lá. Vá se lascar de hoje, é para quem fica muito preocupado se o capacete faz ruído. Por favor, gente, todo capacete faz ruído. E aí, a dica que eu dou, uma dica de ouro. Compre esse tampolho, né, esse protetor de ouvido e taca no ouvido em viagens. Eu tenho certeza que o ruído vai diminuir muito, mas muito, e você vai ter uma viagem tranquila. Você vai poder usar um capacete aí até mil reais. Excelente, que vai dar ruído normal. Mas com esse protetor auricular vai diminuir muito a quantidade de ruído. E aí você vai ter economia, você vai ter capacete bom. Gente, tem capacete de 500 reais, 600, até mil reais. Excelente! Que traz confiança, segurança, leveza e ruído. Então, galera, esquece esse negócio de ruído, tá? E seja feliz. Compre um capacete seguro. Isso é que é mais importante. O mais importante para um capacete é... Ele traz segurança? Traz. Pronto. Valeu. Tá bom? Agora eu quero saber de você. O que você acha? É frescuragem? Tio Chico tá sendo muito duro? Será que eu tô sendo muito duro com essas pessoas? Será que eu tô sendo insensível? Eu acho... Não sei. Deixa aqui sua opinião. E eu quero também que você dê mais dicas, tá? Me manda dica, sugestão para o próximo Vá Se Lascar. Baseado também na história aqui do canal. O que vocês conhecem do tio Chico. Então, manda para o meu e-mail. Fale com arroba chicocepulveda.com.br Dizendo aí, me pautando qual é o próximo vídeo do Vá Se Lascar aqui no canal. E se você também tem vontade de mandar alguém se lascar. Claro, galera. Sem palavrão. Se mantendo calmo. Carinhoso. Manda o vídeo para cá. Pode ser ouvido o tempo que você quiser. E aí você manda o vídeo para cá. Para o fale com arroba chicocepulveda.com. Sobe o vídeo lá para o repositório que você tiver. OneDrive, Google Drive, Scambal. Manda para mim. Compartilha para mim o vídeo de você mandando alguém se lascar. Claro, não é alguém. Mas alguma situação, né? Não é alguém, gente. Porque alguém dá problema. Mas alguma situação que você queira participar aqui do quadro. Vá se lascar. Então, meu convite está aberto a você. Meu inscrito, minha inscrita, que quer participar aqui do Vá Se Lascar. Do quadro. Manda para mim que eu faço questão de publicar. Um beijo para vocês. Eu acho que esse vídeo vai ser muito interessante. Eu acho que cada vez mais pessoas vão querer participar desse quadro Vá Se Lascar. Beijo. Deixa o joinha. Se você ainda é inscrito, se inscreva. Prazer. Sou Chico Sepúlveda. Falo de moto. E é isso. Um beijo. Você não precisa se lascar não, tá? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.